O choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Salmos Cântico de número 30, verso de número 5. Amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Sou Miqueia Souza, gravando a você mais um devocional da série de mensagens antes que chegue o inverno. Até o dia 22 de junho, quando se finaliza o outono, estaremos diariamente gravando um devocional. E hoje eu quero falar acerca deste Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você sabe qual é o significado deste Salmo? Fica comigo até o final. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário. O choro pode durar uma noite, traz o significado de tribulação, tristeza, desespero, Enquanto que a alegria vem pela manhã, significa a misericórdia do Senhor, o livramento, um novo dia. Davi foi um personagem bíblico que passou por muitas situações de perigo e tribulação em sua vida. Em todas as situações difíceis, ele experimentou a misericórdia e livramento do Senhor. Mesmo quando essas situações eram consequência de seus próprios erros, de seus próprios pecados. Quando Davi nos diz sobre o choro pode durar uma noite, na verdade ele quer nos dizer que quando passamos por situações de tripulação e perigo, medo, desespero, Parece que estes momentos estão demorando muito para acabar. Davi traz à memória aqui a sua experiência pessoal. Ele mesmo tinha várias situações difíceis, passou por muitas noites de escuridão, noites de medo e desespero. Mas ele mesmo motiva-se e faz uma espécie de auto-encorajamento. Na parte do versículo seguinte, quando ele diz, ele continua o verso e diz, A alegria vem pela manhã. Ele está dizendo que por mais que nós achemos que nunca vai terminar, o sofrimento está intenso e demora para acabar. Num determinado momento, o cairós de Deus, o novo dia virá, o sol vai nascer outra vez, o livramento de Deus vai nos alcançar. O próprio Salmo 23, escrito também por Davi, nos lembra que quando passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, pois o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, a nossa esperança, está sempre presente. A noite não dura para sempre, o sofrimento não vai durar para sempre. A alegria vem pela manhã, com ela um novo dia. Vem a luz que arranca toda a escuridão e todo o mal, que afasta todo o medo e desespero. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22, diz assim, Nessas passagens de Lamentações podemos perceber algo notável, mas também que se usam em vários textos, em vários momentos da Bíblia. O significado de um novo dia, um novo amanhecer, traz uma ideia de renovação, de um novo começo, de uma nova história. Percebemos também no Novo Testamento a figura do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam sentir tristeza, iriam chorar, mas que o Senhor iria transformar isso em alegria. Amigo ouvinte, o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar, e não vai permitir que perecemos diante do nosso desafio. Ele está conosco, o Deus dos exércitos está conosco. Romanos capítulo 8, 31, diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda Salmo 121, verso 5, diz, O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. E para finalizar, Salmos 46, versos 5 e 10, o 5 diz assim, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. E o 46, verso 10 diz, Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Amigo ouvinte, se você está passando por dias turbulentos, por situações complicadas, O choro pode durar uma noite, é um período de tempo, mas a alegria logo virá. A alegria de Cristo, a paz de Cristo, a prosperidade de Cristo, a salvação e o socorro de Cristo, está indo agora em Tua direção. Eu oro a Deus para que cesse esses dias de tempestade. Eu oro a Deus para que Ele cesse essa noite de angústia. Eu oro a Deus para que Ele cesse essa dor que há no Teu corpo. Eu oro a Deus para que Ele acalme a tempestade no meio da Tua família. Eu oro a Deus para que Ele envie o socorro financeiro que você precisa. Eu oro a Deus para que Ele abra a porta de emprego. Eu oro a Deus para que Ele restaure a saúde da Tua casa e da Tua família. Eu oro a Deus para que Ele liberte o Teu esposo, os Teus filhos do álcool e das drogas. Eu oro a Deus para que a Tua vida tenha paz, para que os Teus vizinhos sejam bênção, para que Você seja um exemplo no meio deles. Eu oro a Deus para que agora, esta tempestade, esta noite de angústia cesse e nasça um dia. Um novo dia, um novo amanhecer, uma nova esperança, uma nova história. Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse link com mais pessoas. Um abraço do teu amigo Miquel Assouza. Até o próximo Devocional. Um abraço do teu amigo Miquel Assouza. Um abraço do teu amigo Miquel Assouza. Um abraço do teu amigo Miquel Assouza.